Todo mundo sabe que economizar água é uma das palavras de ordem do século XXI, com as constantes estiagens e problemas no abastecimento das grandes cidades. E pensando nisso, um professor de física começou uma campanha nas redes sociais ensinando como fazer para economizar a água dentro de casa. Gentil é professor de física e queria mobilizar seus alunos a economizar água. Para isso, ele lembrou de uma ação que aprendeu pela internet, que era simples e não tinha como ninguém esquecer de fazer. E aí tinha várias ações, por exemplo, quando você vai escovar os dentes, você sempre fechar a torneira quando estiver escovando, ou então o chuveiro, quando estiver se saboando, fechar o chuveiro. E aí eu vi essa na internet e disse que era colocar a garrafa pet na caixa. O procedimento é bem simples mesmo. A ideia é colocar uma garrafa pet com água ou areia dentro da caixa acoplada do vaso sanitário. Com isso, todas as vezes em que for dada a descarga, será economizado o equivalente em litros da garrafa pet. Você pega a caixa acoplada do vaso sanitário e você abre a tampinha dela e dentro das engrenagens ali tem um espaço que cabe exatamente uma garrafa. Aí a solicitação é que seja colocada a garrafa de dois litros. Em algumas caixas não cabe. E aí você tenta de um litro e meio, se não couber, tenta de um litro. Mas a ideia é que a primeira que você tenta é de dois litros para ser a economia maior. Em seu apartamento, ele usou uma garrafa de um litro e, segundo suas contas, vai economizar por mês cerca de 150 litros de água. A ideia ainda não foi passada para os outros moradores do prédio, mas ele espera convencer todos a economizar. A ideia é que na próxima reunião a gente lance isso aí e vê se a conscientização acontece. Para divulgar a ideia, ele criou uma campanha na internet chamada de Start Doing. Comece fazendo. Para isso, ele gravou um vídeo e organizou uma gincana entre seus alunos que eram incentivados a também gravar um vídeo da ação de economia de água. Em um mês, os vídeos já foram compartilhados mais de mil vezes. Calúnia, injúria e difamação são crimes contra a honra e estão previstos no Código Penal brasileiro. Quem comete esse tipo de delito pode ser punido. Mas você sabe qual é a diferença entre eles? Aqui no estúdio, o advogado Vabri William Silva vai explicar como são enquadrados os crimes contra a honra. Qual é a diferença dos três tipos de crime? Tudo bem, Miguel. O Código Penal, ele traça, a partir do artigo 138, 139 e 140, a calúnia, a difamação e a injúria, respectivamente. Muito, muito, grande parte da população confunde as três, achando às vezes até que é o mesmo crime. Ah, você cometeu calúnia de infamação e injúria. Mas, na verdade, são três tipos penais totalmente distintos que o próprio Código Penal faz questão de diferenciá-los. Para a calúnia, nós temos algo falso. Nós temos uma pessoa que imputa à outra um crime sabendo que aquele fato é falso. Vamos tentar exemplificar para facilitar a compreensão. Pronto, tudo bem. A calúnia, ela necessita que uma pessoa diga que outra cometeu um fato, certo? Determinando aquele fato, sabendo-se que aquele fato é crime, mas que não foi cometido por aquela pessoa. Ou que realmente não ocorreu. Por exemplo, nós dizemos que fulano de tal roubou no dia tal o celular da senhora fulana de tal. Um fato totalmente determinado. E nós temos só que aquela pessoa que imputou aquele crime à outra, sabe que aquela outra pessoa não o fez. Então, isso se chama calúnia. Quando a gente imputa um fato criminoso a alguém, sabendo que aquela pessoa efetivamente não cometeu aquele crime. No caso da difamação, toda essa imputação é feita com relação à honra objetiva da pessoa, assim como a calúnia. O que seria a honra objetiva? A honra objetiva é o que a pessoa sabe que a sociedade sabe sobre ela. Por exemplo, a pessoa tem uma excelente reputação e aí, tanto a difamação quanto a calúnia, elas visam macular a reputação daquela pessoa. A difamação, ela imputa algo que não necessariamente é um crime e nem necessariamente é uma inverdade. Por exemplo, nós temos o caso a fulano, como sabido, fulano não paga suas dívidas de IPTU ou suas dívidas de condomínio regularmente, mas mesmo assim ele viaja todo ano para a Europa, para a Disneylândia. Então, isso seria uma difamação. Por quê? Mesmo que aquele fato seja verdade, aquela pessoa não tem nada a ver com a vida da outra. Então, ela não tem esse direito de difamá-la ou de macular aquela reputação do indivíduo. E isso seria a difamação, que se distingue da calúnia justamente pelo fato de que não é um crime que é imputado, mas uma ação desonrosa à reputação daquela pessoa, enquanto que a calúnia necessita estritamente se tratar de um crime. Eu atribuir que alguém subtraiu o celular, subtraiu algum bem de outra pessoa. E a injúria? A injúria, ela trata da chamada honra subjetiva. A honra subjetiva, ela tem o condão de tratar do seguinte, é o que a pessoa conhece ou pensa de si mesmo. Por exemplo, a sua autoestima. Então, quando nós ofendemos alguém em sua autoestima, o que ela pensa dela mesma, isso seria uma injúria. O próprio Código Penal, ele traça algumas qualificadoras para injúria, como por exemplo, uma injúria racial, onde eu digo que fulano de tal é negro, é preto ou qualquer coisa desse sentido. Temos também a injúria religiosa, quando a gente destrata ou macula aquela opção religiosa da pessoa. Isso se trata da injúria, porque trata de algo subjetivo, da autoestima da pessoa. É a honra chamada subjetiva. Como o crime tem pena? Sim, todos os três têm pena. Cada um, o Código Penal traça a sua respectiva pena. Detenção de seis meses a um ano, no caso da calúnia. Detenção de três meses a seis meses, no caso da difamação. E a injúria também tem a sua própria detenção. Mas é uma tipificação que também pode o feitiço virar contra o feiticeiro, não é? Com certeza, com certeza, com certeza. No caso das três imputações, tanto a calúnia, quanto a injúria, quanto a difamação, elas também têm seu respaldo no mundo civil. No caso, essa pessoa que cometeu a injúria, ela não responde somente no âmbito penal, podendo ser detida, etc. Mas ela pode também responder a uma ação de responsabilidade civil, onde se maneja uma indenização por danos morais causados à honra daquela vítima. Então, são três crimes distintos, cada um com suas qualificadoras e cada um com suas qualidades, mas que eles têm uma séria consequência na vida das pessoas, caso sejam realmente cometidos. A pessoa pode requerer uma indenização por dano moral? Pode, pode requerer uma indenização por danos morais. O mais comum é quando se trata de uma injúria, né? Que é, no caso, a parte, por exemplo, xingar pessoas de negras ou de homossexuais. Ainda o Código Penal não trouxe sobre a homoafetividade. Mas a gente sabe que também não se pode ter preconceito ou, no caso, injuriar alguém pela sua opção sexual, etc. O tão comum agora não é nem o falatório, que antigamente era a fofoca, difamatória. Hoje se utiliza o meio eletrônico. Pois é, exatamente. Esses três crimes estão também sendo utilizados ou sendo cometidos no âmbito das redes sociais, comumente. Facebook, YouTube, Instagram. Também eles encontram-se cometidos por pessoas nos meios sociais. Mas, mesmo assim... E as pessoas parecem não saber que estão cometendo um crime, né? Exatamente. A maioria das pessoas acha que chamar alguém de ladrão ou dizer que ela cometeu algo desonroso, né? Contra a sua honra, sua imagem, seria uma coisa simples, totalmente corriqueira. Mas, na verdade, o Código Prenal, ele protege esse bem jurídico que está constitucionalmente previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988. Está lá a previsão da proteção, a honra, a imagem das pessoas. E, às vezes, eles se colocam fotos que comprovam... Pois é, pois é. ...tal fato, né? Pois é. Criado... Nós temos alguns pontos relevantes, por exemplo, no caso da calúnia. A calúnia, ela admite a chamada exceção da verdade. O que seria a exceção da verdade? Eu imputo alguém que ele roubou o celular de fulano no dia tal. E essa pessoa move contra mim uma ação penal, dizendo que eu a caluniei porque ela não cometeu tal crime. Só que eu tenho em minhas mãos provas contundentes de que aquela pessoa realmente cometeu aquele crime. Então, eu posso trazer essas provas ao processo e chamar a exceção da verdade. Ou seja, eu não vou ter uma condenação tendo em vista que eu tenho provas contundentes de que aquela pessoa efetivamente cometeu aquele crime. Então, nós temos também esse lado da calúnia, que cabe a exceção da verdade. No caso da difamação, ela só admite uma exceção de verdade, que é quando se trata de servidor público. A difamação contra o servidor público é a única causa que, se provada à exceção da verdade, é levada para o processo penal. Mas, de modo geral, em regra, a difamação não cabe à exceção da verdade. Váblio, e às vezes o cidadão movimenta o Estado para tentar esconder o que realmente aconteceu. Eu vou colocar o exemplo, para que o senhor possa comentar. Um determinado atleta saiu na noite, provocou uma confusão e, para justificar para a sua equipe e para o comitê, ele criou uma calúnia, ele criou uma mentira. Exato. É, viajou e criou um problema diplomático. Ele teve prejuízos, além de morais, prejuízos financeiros. O Estado tem como requerer dele, já que ele moveu o Estado atrás daquela verdade que ele contou? Sim, sim, sim. O Código Penal, ele traça um tipo penal chamado denunciação caluniosa, que é diferente da calúnia, mas o que acontece? Quando nós temos a calúnia, a difamação e a injúria, essas pessoas que a cometem, elas não levam tais crimes para a justiça. Acontece que quando alguém entra no Poder Judiciário ou procura a polícia para denunciar um crime que ela sabe que não aconteceu, isso é um tipo penal chamado denunciação caluniosa. Ela sabia que tal fato não ocorreu, mesmo assim, ela fez com que o Judiciário fosse atrás de perquerir os verdadeiros fatos daquilo, causando enormes prejuízos para o Estado. Nesse caso, o Estado tem o completo direito de buscar dessa pessoa a reparação de tais danos, inclusive com a condenação por esse tipo penal da denunciação caluniosa. E não fica, vamos dizer assim, nada impune. Não, não, de jeito nenhum. Impune nada. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O Estado tem todo o direito de buscar dessa pessoa a reparação, seja pelo modo cível, como a questão da indenização, como pelo penal com a detenção pela denunciação caluniosa. Conversamos com o Váblio William Silva, advogado. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. O Ponto Especial fica por aqui. Voltamos no próximo programa às 11h30 da manhã. Lembrando que às 6h30 da noite tem reprise. Até lá. Até lá.